Música Olá, o número de licenças ambientais concedidas pelo Ibama no ano passado cresceu 32% em relação a 2010. O setor que teve o maior destaque foi o de linhas de transmissão de energia elétrica. Vamos saber o que isso significa conversando com Gisela Poratini, diretora de licenciamento ambiental do Ibama. Obrigado pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Isso não significa que o Ibama facilitou a concessão de licenças? Bom, o Ibama agradece esse espaço concedido, na verdade, de mostrar um pouco o nosso trabalho. E muito pelo contrário, nós não facilitamos. Nós simplesmente estamos trabalhando com maior proatividade, com total transparência, com excelência técnica, investindo muito na capacitação dos nossos técnicos. Então, os resultados em 2010, em 2011, já em 2010 foram bastante satisfatórios, e em 2011 continuamos nesse crescente. Então, na verdade, nós emitimos 624 licenças ambientais, o que é um número bastante expressivo, considerando que isso significa 2,5 licenças por dia útil. Para que fique mais claro, o que é uma licença ambiental? Por que ela é exigida? Olha, todo empreendimento que dê ou forneça algum impacto no meio ambiente, é necessário que ele seja analisado para saber se ele é viável ambientalmente ou não. Então, nós temos os vários passos do licenciamento, tem um processo administrativo, que envolvendo aí três licenças, uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. E eu acho importante dizer o seguinte, o trabalho do Ibama, ele não se extingue quando ele concede uma licença de operação. Nosso trabalho continua no pós-licença, porque nós temos que constantemente estar vistoriando esses empreendimentos, para garantir que esses condicionantes dados nessas licenças, eles sejam observados pelo empreendedor. Então, o nosso trabalho é muito mais do que dar licenças. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso trabalho, eu acho que ele é melhor medido no número de documentos técnicos que nós elaboramos. Esse ano de 2011 foram praticamente quase 2.400 documentos técnicos, entre pareceres, entre relatórios de vistoria, enfim, é uma produção técnica bastante rica no Ibama. Nós temos agora cerca de quase 400 analistas ambientais conosco, trabalhando no licenciamento ambiental, e esse ano nós investimos pesadamente na capacitação. Nós aumentamos, nós tivemos quase 58 eventos de capacitação, e nós conseguimos também fortalecer a nossa equipe, tanto da sede quanto nos núcleos de licenciamento ambiental que nós temos nos estados, trazendo para o licenciamento ambiental federal cerca de 90 analistas ambientais novos esse ano. Isso significa maior número de técnicos envolvidos no licenciamento, e eu acho importante dizer também nesse espaço que desses quase 400, mais de 60% dos nossos técnicos ou têm um mestrado, ou têm um doutorado, ou têm um MBA na área, ou trabalham há vários anos no licenciamento ambiental federal. Gisela, a característica de um país que cresce é investir cada vez mais na produção e transmissão de energia elétrica. A gente observou que esse foi o setor de destaque. Que exemplos temos de licenças ambientais nessa área? Olha, só a questão da transmissão de energia em linhas de transmissão, nós tivemos aí um aumento de 77% nas licenças relacionadas a essas linhas de transmissão. O nosso país tem uma vocação hidroenergética, nós sabemos disso, e nós precisamos de linhas para levar essa energia para circular no Brasil inteiro. Um país de dimensão continental como o nosso. Sem dúvida, sem dúvida. Sabemos que ele precisa crescer, sabendo que ele vem crescendo, mas esse desenvolvimento tem que ser sustentável. É importante dizermos também que agora nós publicamos no Diário Oficial também a devolução de estudos ambientais inadequados e aqueles empreendimentos que não são submetidos à análise e que são inviáveis ambientalmente. Só esse ano nós devolvemos 10 estudos ambientais inadequados e decidimos pela inviabilidade de 4 empreendimentos. Então nós temos ótimos exemplos dentro do IBAMA de excelentes estudos ambientais que nos foram submetidos, inclusive tornando um pouco mais ágil o licenciamento ambiental na esfera federal. Agora, Gisela, se não houver um grande rigor no controle, na concessão dessas licenças, que tipos de danos ambientais o país pode enfrentar? Olha, nós estamos atentos à questão da sensibilidade ambiental de algumas áreas. Um exemplo de muito rigor na licença foi a licença de Belo Monte, que nós demos uma licença de instalação de Belo Monte. E para você ter uma ideia, desde que nós demos essa licença, que foi em junho de 2010, nós já fizemos mais de 15 vistorias à área para acompanhar para e passo a implantação desse empreendimento e para, em qualquer momento, mediante uma decisão motivada, nós então corrigimos os rumos desse licenciamento. O setor de petróleo e gás também está em expansão no país? Está, porque o pré-sal quase que duplica a nossa produção até 2020. Então, nós temos várias, eu diria, vitórias esse ano de 2011 na questão de petróleo e gás. Só para você ter um exemplo, na Bacia de Campos, nós não temos mais nenhum termo de ajustamento de conduta em vigência. Ou seja, demos uma licença de operação para todos aqueles empreendimentos que tinham um termo de ajustamento de conduta. Outra coisa, fizemos duplicar o atendimento a emergências ambientais na Bacia de Santos. Então, as coisas, quer dizer, essas questões todas, eu acho assim, é importante dizer que o processo de licenciamento ambiental é muito mais do que um mero dispositivo autorizativo. Ele realmente nos leva a uma gestão ambiental de uma determinada área, de uma determinada bacia hidrográfica, enfim, de um determinado empreendimento. Se o IBAMA e os demais órgãos ambientais estão apertando controle, critérios cada vez mais exigentes, por outro lado, os empresários estão atendendo, o Brasil tem acompanhado essa consciência ambiental no desenvolvimento desses empreendimentos? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Agora, o IBAMA tem sido absolutamente proativo. Nós temos participado de todas as reuniões do PAC de uma forma muito qualificada. Temos levado questões de antemão, quando a gente identifica já um problema que nós podemos já de antemão observar. Agora, a gente espera também que os empresários sejam cada vez mais proativos. Exemplos, nós temos excelentes exemplos, de excelentes estudos que nos levaram, inclusive, a algumas licenças mais rápidas. Eu queria citar aqui, eu trouxe exemplo de quatro tipologias. Eu cito aqui a linha de transmissão Mesquita Viana, da empresa MGE, que em cinco meses, entre o EIA, recebeu uma LP, entre a entrega do EIA, uma LP. Nós temos a BR-316, que passa por Alagoas, que também teve ótimos estudos ambientais. Entre os portos, nós temos o terminal portuário privativo para embarque de minério de ferro da Ferros, em Presidente Kennedy, no Espírito Santo. E a questão de petróleo e gás, nós temos aí, da empresa OGX, na Bacia de Campos, nós tivemos uma licença de perfuração dos blocos do BMC 3940, 41, 42, 43, onde o tempo de licenciamento, excluindo o tempo de elaboração das complementações que a gente solicitou, levou aí 11 meses. Então, são bons exemplos que eu trago. E é importante dizer o seguinte, o IBAMA, aquela pecha, vamos dizer, de que o IBAMA poderia atrasar o desenvolvimento do Brasil. Nós não temos licenciamentos atrasados no IBAMA. Gisela, você citou aí dois exemplos na área de transporte, uma área estratégica para o desenvolvimento de um país. Exatamente. Como vem sendo o rigor, principalmente para a construção, ampliação de rodovias e de portos? Sim. Nós criamos, para você ter uma ideia, nós criamos uma coordenação específica de portos na nossa diretoria no IBAMA, esse ano, exatamente, porque nós temos vários portos e vários terminais, várias dragagens, licenças de dragagem. Nós temos algumas hidrovias que precisam ser regularizadas. Nós temos um trabalho muito grande na área de portos. E eu acho importante dizer o seguinte, nós temos cada vez mais estreitado os nossos laços com os nossos parceiros. Por exemplo, para portos, fizemos outro dia uma reunião fantástica com a Secretaria Especial de Portos. Nós temos um seminário marcado agora com a Associação Nacional de Transporte Ferroviário para a questão das ferrovias. Porque só em questão de ferrovias, nós temos aí 12.790 quilômetros novos de ferrovias nesse país. até 2015. Então, são 8 mil quilômetros a mais de rodovias que nós vamos ter. Então, o Brasil vem crescendo e exigindo do IBAMA maior eficiência. Se você me perguntar se 400 técnicos são suficientes, a resposta rápida é não. Só para uma fase LP, nós precisaríamos em torno de 900 técnicos. Então, eu acho que a gente tem que continuar um dos nossos grandes desafios. É realmente continuar fortalecendo a equipe, fortalecendo a carreira de analista ambiental para evitar, inclusive, evasão, porque a gente ainda tem esse problema da evasão. E continuar com essa capacitação que temos feito, bastante exitosa. Gisela, obrigado pelas suas informações aqui no NBR Entrevista. A gente espera que esse controle continue cada vez maior, pois o país e o meio ambiente também agradecem. Muito obrigada a vocês. Você viu aqui no NBR Entrevista que licenças ambientais concedidas pelo IBAMA no ano passado aumentaram em 32% em relação a 2010. O setor de transmissão de energia elétrica foi o que mais se destacou. Outras informações no endereço eletrônico do IBAMA, que aparece aí no seu vídeo. E para rever esta e outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br Continue com a gente e NBR, a TV do Governo Federal.